aqui sobre tudo, meus queridos. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando para que todos possam acompanhar, meus queridos. Última notícia do programa de hoje. Neste momento aí são 7h38. Estamos aí com 40 minutos de programa. Vamos acabar um pouquinho mais cedo hoje para depois eu explicar para vocês os chats. Projeto tipifica e pune crimes resultantes de misoginia. É um avanço, meus queridos. Olha aí a deputada Silvia Alves. Para ela são necessários instrumentos legais que criminalizem tais práticas. Texto define misoginia como discriminação, preconceito, propagação do ódio ou aversão praticados contra mulheres. O projeto de lei 890-23, que prevê a punição por crimes resultados de discriminação ou preconceito por práticas misóginas, o texto define misoginia como discriminação, preconceito, propagação do ódio ou aversão praticados contra mulheres por razões da condição do sexo feminino. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Vou pegar aqui mais uma informação. A reportagem é essa daqui, tá, gente? A tentativa de disseminação da misoginia praticada por alguns movimentos que se empenham em arrabanhar seguidores para a propagação do ódio ou aversão ao gênero feminino vem sendo amplamente noticiada por diversos meios de comunicação, sendo que essa questão urgente de segurança pública carece de instrumentos legais que criminalizem e traz práticas. Avalia a deputada Silvia Alves, do União Brasil, autora do projeto, que denunciou o Gustavo Geyer, né, gente? Ela falou a respeito daquele acidente e daquele escândalo. Ademais, convém ressaltar que a conduta misógina possui exacerbado potencial no incentivo a práticas de crimes contra mulheres. Complementa. Injúria misógina pela proposta em análise na Câmara dos Deputados injuriar a mulher em prática misógina ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da condição do sexo feminino terá pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. E multa. A pena será aumentada de metade se a injúria for praticada por duas ou mais pessoas. Se for cometida em locais públicos, for realizada por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação nas redes sociais, na internet ou meios de grande repercussão. Ou se houver produção, publicidade, comercialização, distribuição ou monetização de materiais ou conteúdos que fomentem a disseminação à misoginia. Nesse último caso, o juiz poderá determinar, ouvido pelo Ministério Público ou a pedido deste, ainda que antes do inquérito policial sob pena de desobediência. O recolhimento imediato ou busca e apreensão de exemplares ou do material ou de equipamentos utilizados para a prática misógina, a cessação das publicações eletrônicas ou não, a interdição de mensagens ou páginas de informação na internet. Após o trânsito em julgado da decisão, se houver a condenação, o material apreendido deverá ser destruído. Negar emprego. O projeto também prevê que impedir, negar ou obstar o emprego ou promoção funcional em decorrência de condutas misóginas terá pena de reclusão de dois a cinco anos. Incorrerá na mesma pena quem, por conduta misógina, deixar de conceder os equipamentos necessários à mulher em igualdade de condições com os demais trabalhadores, exclusivamente por razões da condição de sexo feminino. Impedir a ascensão funcional da mulher ou obstar de outra forma o benefício profissional exclusivamente por razões de condições do sexo feminino. Proporcionar à mulher no ambiente de trabalho tratamento inferiorizado exclusivamente por razões da condição do sexo feminino. Quanto ao salário. Eu não tenho a menor simpatia pela União Brasil, gente, mas esse projeto está interessante, viu? Recusar atendimento. Ainda no segundo texto, recusaram impedir a mulher. O texto prevê com efeito da condenação de perda de cargo público ou função pública do servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por até três meses. Tramitação. A proposta está sendo analisada pelas comissões de defesa dos direitos da mulher e da Constituição e Justiça e Cidadania e, em seguida, pelo plenário, meus queridos. É isso aí.